Música Alô amigos da Rádio Jornal do Povo e Rádio Máquina do Tempo Sou Yolanda Cruz, apresentadora do programa Paixão Sertaneja Todos nós temos na vida saudade e recordação Todos os sábados das 18 às 20 horas Programa Paixão Sertaneja, comigo e Yolanda Cruz Rádio Jornal do Povo e Rádio Máquina do Tempo Música Conto com a audiência de todos Meu abraço carinhoso a todos Saudade e recordação Tem nossa alma escondida Que nos aperta o coração No peito fica gravado